Está na hora de sairmos da plateia Se quisermos mesmo ser um vencedor Estar disposto a dar a nossa cara a tapa E ouvir com atenção o diretor Jamais rejeitar o que pede a cena Pra ser bom não pode ter nenhum pudor Encarar tudo com naturalidade Pra chegar ao ponto que pede o autor Assim foi com Jesus Cristo Quando encenou Fielmente o que pedia A cena ao diretor Qual do Bren Naquela hora Seria capaz De entregar a própria vida Por amor Lá na cruz Lá na cruz Eu pude ver Realidade Nas batidas do martelo Quando escutei O gemido O gemido de queimi Deu nova vida E o autor Fazendo de Jesus Meu rei Se não foi fácil Pra Deus Naquela hora Como autor E diretor Ter que assistir Vendo a vida Do seu filho Indo embora Então lágrimas Dos olhos Liga aí Então show O autor Da nossa história O Jesus Os deu vitória Quando na cruz Respirou Jesus Jesus Bratou Dizendo Está consumado Pois Venceu Todo o pecado A morte A tristeza E dor Sei não foi fácil Pra Deus Naquela hora Como autor E diretor Ter que assistir Vendo a vida Vendo a vida Do seu filho Indo embora Então lágrimas Dos olhos Fica aí Então show O autor Da nossa história O Jesus Os deu vitória Quando na cruz Respirou Jesus Bratou Dizendo Está consumado Pois Venceu Todo o pecado A morte A tristeza E dor A morte A tristeza E dor A morte 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 E aí